bom então esse aqui é o site para o bom esse aqui é o site para instalar o zoom no computador tá eu vou deixar o link aí vou deixar o link aí para vocês e é só clicar no link você vai ser direcionado por site aqui então que você vai fazer é você vai na primeira opção aqui fazer download vai aparecer essa opção aqui você vai instalar salvar né eu como já tenho salvo não vai dar eu não vou conseguir fazer porque já está no meu computador vai instalar vai dar as permissões necessárias e depois você vai criar uma conta depois instalou você clica aqui registrar se grátis você vai colocar seu o endereço de e-mail vai inscrever se ele vai enviar um e-mail para sua seu e-mail lá você vai no e-mail vai estar aqui ó som você vai clicar e abrir meio e aí você vai em ativar e aí você vem aqui no site vai direcionar de novo você vai colocar seu nome coloquei o nome do meu filho aí você vai criar uma senha então essa senha ela tem que ter primeira letra maiúscula e você vai repetir assim aqui embaixo de novo você vai confirmar pronto já tá feito aqui você não precisa mexer em nada tá você já instalou o aplicativo no seu computador então você vai lá e aí você coloca aqui o seu e-mail vai abrir o zoom né abre o zoom no seu computador que você já tinha instalado coloca aqui o seu e-mail e a senha pode clicar na opção de manter conectado toda vez que você abrir não vai pedir para você colocar sua senha de novo aí pronto aí você abriu tá aí você tem a opção de criar uma reunião você pode entrar e ingressar numa reunião que é isso aqui tá você cria uma reunião ou você ingressa você entra numa reunião aqui então como é que funciona isso aqui se você for entrar numa reunião que vai ser o nosso caso né vai clicar aqui ele vai te pedir um número de id aí o que que você vai fazer você vai digitar aqui o número de id da reunião a unir-se a reunião você vai clicar aqui aí já vai abrir pra você a tela da reunião você vai estar lá na sala já tá bom então é isso qualquer dúvida me chama se você não conseguir instalar me chama que eu vou te ajudar tá bom